Foram tantos desenganos Que eu passei aqui, Senhor Eu pensei em desistir Minha alma só vivia a chorar Desanimado eu fiquei Tentei achar outros caminhos Mas nada me alegrava Minha alma foi cercada Pelas orações de quem me amava Senhor, quero te dizer Que tu és meu tudo pra mim Eu quero viver pra ti Me ajude a prosseguir Senhor, quero te dizer Que tu és meu tudo És meu tudo pra mim Eu quero viver pra ti Me ajude a prosseguir Eu quero viver pra ti Amém Eu quero viver pra ti Name palabras Mãe Obrigado.